Eu não deveria morrer! Eu não deveria estar aqui! Eu daria tudo por uma tragada. Só uma tragadinha. Olá, como estão? Espero que bem. Vamos lá para mais um vídeo, desta vez, sobre tabaco, agora com uma pegada bem diferente da que eu costumo fazer aqui. Os vídeos aqui sobre tabaco são voltados para charuto, cigarrilha e cachimbo. Isso porque há muitos e muitos anos eu larguei o consumo de cigarro. Fez outra aqui também, algum vídeo sobre vape, porque eu gosto de vape. Eu gostei de ter conhecido o vape, eu gostei de ter conhecido alguns dances, e por isso aqui tem vídeos a respeito, como eu já falei. Fui um fumante muito precoce, comecei por influência de colegas no ensino médio, acho que metade dos meus amigos fumavam. E a gente, quando é cabeça de vento, a gente vai lá e começa a fumar também. Mas não nego que foi muito prazeroso, fumar é muito prazeroso. Não é à toa que as pessoas fumam e arriscam sua vida fumando, porque realmente é algo muito prazeroso e muito gostoso. Mas aproximadamente, eu não sei dizer quantos anos, cara, uma década talvez, eu fico só na cigarrilha, no cachimbo e no charuto. Isso, aliás, por uma questão também de paladar. Meu paladar, ele se adaptou muito ao tabaco mais puro dos charutos, principalmente com os bons charutos. De cigarrilhas, das razoáveis, até aquelas mais fraquinhas também me dão muito prazer. E o cigarro, ele não me dá mais esse prazer, cara. Ele realmente, quando a gente começa a fumar cachimbo e charuto, a gente perde o prazer com um pouquinho de tabaco que tem aqui. Isso aqui se torna algo muito estranho, se torna algo muito fumacento e com pouco sabor. Então, eu recebi de presente de um colega, ele começou a... Ele tem um comércio e começou a vender cigarros. Então, ele, só de sacanagem, me deu duas carteiras de cigarro. Uma de Udangaran e outra dessa aqui, o Black. E após tanto tempo, cara, eu resolvi provar esses cigarros de cravo, cigarros com sabor, principalmente cigarro de cravo. Que é algo que eu percebo que a indústria nacional é muito carente nesse setor. A gente tem uma carência muito grande com cigarro de cravo, que não deveríamos ter. É um cigarro bem mais interessante do que os cigarros metolados. Eu não gosto, nunca gostei, nem quando era fumante eu gostava de cigarro metolado. Agora, o cigarro de cravo, bacaninha, cara, é muito gostoso. Então, resolvi voltar, né, a provar. Foi mais que brincando, distribuí a maior parte desses cigarros do Udangaran mesmo, com colegas que estavam aqui em casa, que fumam. E fiquei com essa de Black, mas voltei a provar o Udangaran. E eu percebi uma coisa, cara, não é o tempo, não é necessariamente o tempo que eu estou sem fumar cigarro de cravo. Mas realmente mudou muito. Eu percebo que houve uma mudança muito grande no cigarro de cravo. Tanto no Udijarum, o Black, quanto no Udangaran, que eu experimentei. De início, eu percebo que, aparentemente, no caso do Udijarum, ele está mais fino. Parece que ele deu uma afilada, ele se tornou um cigarro mais feminino. Como aquela linha Vogue, que existia aqui pela Souza Cruz, não sei se ainda existe porque eu estou fora do mercado de cigarros, que era bem fininho para tentar capturar o público mais feminino, o público mais delicado. Ele parece, me parece, que deu uma afinada. Ele tinha mais a dimensão de um cigarro normal, como a gente tem aqui em cima, que é um Look Strike, exatamente. Esse aqui é o Look Strike com um dispositivo, né? Que a gente aperta e ele solta uma... Tá aqui. Ele solta o mentol, a casa psoqueira, o mentol. Mas, enfim, ele tinha essas dimensões. E agora ele está bem mais fino, cara. E o sabor, eu não sei o que é que vem acontecendo, mas ele está com um sabor muito fraco em relação ao que era. O cigarro de cravo, tanto o Dangaran quanto o Dijarum, eles tinham mais cravo. Eles tinham aquele gosto mais forte de cravo. Tanto que eles eram mais oleosos. A gente observava aqui o papel do cigarro, ele tinha uma oleosidade. Talvez do excesso de óleo do cravo. E agora não. Eu acredito que talvez, para se adaptar, talvez as regras, algumas regras que surgiram sobre... Controlando mais, né? Níveis de substâncias no cigarro, eles tinham que ter dado uma maneirada no cigarro. Então ele se tornou um pouquinho mais suave. Eu acho que ele está muito mais suave à vista do que era. O cravo não subsiste mais, enquanto o retrogosto... Antigamente o cravo subsistia, enquanto o retrogosto. A gente ficava com aquele gostinho depois de cravo. E aqui a gente senta o cravo na primeira puxada e depois a gente não sente mais. Mas realmente fica mais um tom entolado na boca. E esse aqui nem é o black metal. Realmente apenas o de jarro tradicional. E está mudando, cara. Perceba que a indústria também estrangeira, ela vem mudando. Talvez em razão da massificação dos seus produtos para atingir o público maior. E ser um produto bem aceito dentro das vigilâncias sanitárias por aí afora. Talvez ele venha, se venha suavizando os produtos dessa forma. Realmente, cara, muito tempo sem fumar cigarro. Andei fumando esses black e de jarro esses dias. Porque foram presentes, o colega começou a vender. Mas realmente, uma coisa que não faria falta em minha vida é o cigarro. Eu acredito realmente você que é um fumante. Primeiro tenta largar de fumar, né? Fumar não faz bem para a saúde. Mas você quer ter o prazer de fumar. Então procura ali uns vapes, uns jãs, esses atabacados. Tem muitos gostosos, já falei aqui sobre eles. Isto é uma marca que eu acho excelente, que é a de uma marca russa, que está dificílima de encontrar. Tenta dar uma chance ao jãs atabacado. E também, vez ou outra, tenta entrar para o cachimbo, para o charuto, para a cigarrilha. Você, ao final de uma noite, vai fumar uma cigarrilha, um fornilho de charuto. Um fornilho de cachimbo, né? Perdão. Ou um charutinho. E você vai ter muito mais prazer do que passar o dia inteiro fumando isso aqui durante várias horas. Realmente, cara, não está dando mais o prazer que costumava dar, não. Nem um pouco. Está bem mais fraco mesmo. Não é impressão minha porque eu passei tanto tempo sem fumar. Porque eu fumava muito, né? Não tem como negar. O cigarro de cravo mudou muito. Mudou bastante. Então, até esse prazer, né? De fumar um cigarrinho de cravo gostoso. Parece que conseguiram acabar até com isso. Enfim, eu achei interessante a minha opinião sobre, após tantos anos, voltar a provar um cigarro de cravo. Me considero um ex-fumante de cigarro, né? Tanto tempo que eu estou afastado. Minha opinião é essa. É realmente algo que está muito ruim, cara. Cigarro já não era essa coisa maravilhosa. E realmente está muito pior do que era. E quando a gente começa a conhecer outros... Brincar por aí, né? Com o paladar, com o tabaco, por outras esferas do mundo do tabaco. A gente realmente deixa de gostar tanto de cigarro. Ele não atende mais aquela... Não nos dá mais aquele prazer que dava. É isso. Vou ficando por aqui. Está aí. É um review. Uma degustação do Dijarum Black. Está aí um review disso após tantos anos sem provar essas coisas, cara. Vou ficando por aqui. Um abraço a vocês. E até a próxima. E até a próxima.